Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Brasil registrou pelo quarto mês consecutivo alta no emprego formal. Em julho foram abertas quase 44 mil vagas de trabalho com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados nesta sexta-feira, também houve crescimento no emprego se considerados os resultados dos sete primeiros meses de 2019. No acumulado do ano, foram abertas mais de 460 mil vagas formais, número maior se comparado com o mesmo período do ano passado. E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje das homenagens do Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, e disse que acredita no Brasil. O Brasil mudou, está sob nova direção e ele vai dar certo. Acredito no povo, esse povo ao qual devo lealdade absoluta. Acredito nas instituições, nos homens e mulheres dessa pátria maravilhosa. E o comandante do Exército Brasileiro falou que os soldados estão prontos para atuar em defesa da Amazônia. Nessa cerimônia festiva em que, perfilados, abatemos nossas espadas e prestamos respeitosa continência em homenagem ao soldado exemplo, reverenciamos também todos os demais soldados que, diuturnamente, emprestam de forma abnegada o braço forte e a mão amiga em benefício da sociedade brasileira, sendo, muitas vezes, presença única do Estado nos mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do território nacional. Guerreiros astutos que patrulham os 16 mil quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto